Se você tem dúvidas sobre qual é o momento certo de anunciar a sua pré-candidatura depois desse vídeo, isso não será mais um problema para você. Sempre que eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, chove de gente me perguntando qual é o momento certo de anunciar a sua pré-candidatura. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para que você não tenha mais dúvidas sobre qual é esse momento. E eu não estou falando de uma data específica, eu estou falando de um momento estratégico para esse anúncio. E é sobre isso que eu quero falar para você agora. O fato é que não adianta você, vou até pegar aqui, olhar no calendário e falar aqui é o momento certo de anunciar a minha pré-candidatura, porque não existe isso. O que existe é estratégia. E você precisa entender que o anúncio da pré-candidatura é um movimento estratégico. Para quê? Para a construção da sua narrativa. Durante a pré-campanha e a campanha, você vai construir uma narrativa. E essa narrativa é necessária para que você seja lembrado e considerado. Guarda essas duas palavras. Você precisa construir uma narrativa para ser lembrado e para ser considerado na hora do voto. Então a inserção do anúncio dessa pré-candidatura, ela deve analisar isso, essa construção da narrativa. Então não adianta você se anunciar de forma impulsiva, se não existe construção de narrativa. Ou seja, se você não sabe exatamente o que você vai fazer depois. E como você vai construir a história para ficar na mente e no coração das pessoas. O lembrado não é só ser lembrado por aqui. É também ser lembrado por meio do coração. Por meio da emoção. Então você precisa ter essa consciência. Esse é o primeiro passo. Se você não sabe como você vai construir a narrativa, você não vai saber qual é o momento certo que você vai anunciar a sua pré-candidatura. Então pensa qual é a narrativa que você quer construir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é um passo um pouco mais racional. Que é você ter a certeza da viabilidade da sua candidatura. E essa certeza, eu falo, é também junto ao partido. Junto ao partido é você buscar uma estrutura também. Também não adianta só você querer o partido querer. Mas você não tem ali toda uma estrutura para você poder trabalhar isso. E esse é o terceiro ponto. Não adianta você anunciar como pré-candidato se não existe uma estrutura de campanha. Vamos pensar ali como a construção de um prédio. Você precisa fazer a fundação. Precisa ter toda a estrutura para você poder levantar, andar por andar. E uma das últimas coisas ali é aquela janela, é isso, é aquilo, é pintar, é não sei o que. Então muita gente já quer ir ali pintando o prédio, querendo postar nas redes sociais, sem sequer ter uma estrutura. E essa estrutura também envolve a preparação do candidato. Não é só a estrutura de campanha, mas também a preparação, a formação de um candidato. Porque um candidato também se forma. E aí eu volto de novo na questão da narrativa. Então eu preciso ter essa narrativa. E para eu ter essa narrativa, eu preciso ter uma ideia do que eu sou como candidato. Ou seja, uma formação como candidato. Entende como todas essas coisas se conectam? É importante que você saiba sobre isso, né? Saber qual é a narrativa. Garantir a viabilidade da sua candidatura. Ter uma estrutura. Porque só entusiasmo, uma campanha feita só de entusiasmo, ela morre na praia. Então é importante que você tenha, né? E você saiba, né? Tenha essa clareza, né? Pelo que você quer ser lembrado e pelo que você quer ser considerado. E isso entra numa questão muito importante. Que muitos pré-candidatos vão de forma impulsiva se anunciar como pré-candidatos. Sem saber tudo isso que eu já te falei. E pior, vem com o chavão. Porque eu quero cuidar das pessoas. Recentemente, eu fui conversar com uma pré-candidata. E eu perguntei-me por que você quer ser candidata? Para cuidar das pessoas. Eu falei, tá. Você e mais umas centenas também vão vir com esse jardão. Então não é só cuidar das pessoas. Você precisa saber como que você quer ser lembrado. E se você e mais duzentos vão usar o mesmo, Ah, todo mundo vai cuidar das pessoas. Você precisa se diferenciar. Sabendo exatamente como fazer isso. Sabendo quais são as suas lutas. Se posicionando nas suas bandeiras. Então não adianta só falar, Ah, eu vou cuidar das pessoas. Você não vai ser lembrado por isso. Você vai ser lembrado mostrando como você vai fazer isso. Então é muito importante. O que você precisa saber antes de anunciar a sua pré-candidatura? Imagina um checklist mental, Onde você precisa ir dando ok para todos esses itens. Quando eles estiverem ok, sim. É o momento certo de anunciar a pré-candidatura. Então papel e caneta e anota aí. Primeira coisa. É a narrativa. Qual é a narrativa que eu quero contar sobre quem eu sou. E como eu vou representar as pessoas. Eu preciso saber isso. Qual é a narrativa que eu quero contar. E aí você entra na questão da viabilidade da campanha. A minha campanha, ela é viável? Ela já está? Eu tenho certeza da viabilidade dessa campanha? Então beleza. Narrativa. Check. Bora. Viabilidade de campanha. Check. Bora. Timing político. Não adianta você querer se anunciar como pré-candidato. No momento que as pessoas estão pensando no carnaval. Ou na páscoa. Ou em um outro momento qualquer. Então toma cuidado. Ou se até a cidade não é propícia. Para o momento de você se anunciar como pré-candidato. Você precisa analisar isso também para não errar. Porque senão você faz o maior barulho. Acha que está bafando. E as pessoas não estão nem aí. Não vão nem lembrar de você lá na frente. Então toma cuidado quando for fazer isso. Também analisando o timing político da sua região. E você também precisa ter a clareza da sua mensagem. Só cuidar das pessoas. Só representar. Ou só lutar pelo povo. Não basta. Porque está cheio de político falando a mesma coisa. Então você precisa ter a clareza da mensagem. Para daí sim poder sustentar a narrativa. E sustentar tudo aquilo. Pelo que você quer ser lembrado e considerado. Pessoal. Eu sei que não é uma coisa fácil. E seria muito mais fácil se a gente tivesse uma data específica. Que não, ó. Aqui é a data para você anunciar a sua pré-candidatura. Mas a coisa não funciona assim. E se você quiser fazer a coisa certa. Do jeito certo. Para ter mais chances de ser eleito. Segue esses passos. Que eu garanto para você que isso vai te trazer segurança. Uma das coisas mais importantes. Para um pré-candidato e futuro candidato. Lá nas eleições. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se tem alguma dúvida. Deixa aqui também os seus comentários. E não se esquece de se inscrever no canal. Para poder assistir mais vídeos como esse. Um abraço e até breve. Tchau. 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 E assim ficou pronto.